Fala, como que ela é? Como que é? Terrível! Terrível! Teimoso! Fala, Kevin! Quero morrer! Quero morrer! Como que é, Henrique? E passei com ela na rua, como que ela é? Agitada, não obedece... Qualquer coisa é isso aqui? Oi, Gito! Oi, Gito! Não, beleza! Vamos! Parou, senta! Parou, senta! Que linda que ela é! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Parou! Isso! Vamos! Parou! Isso! Vamos! Parou! Isso! Que linda! Olha! Isso! Vamos! Junto! Parou! Senta! Vamos! Parou! Senta! Vamos! Parou! Senta! Aeee! Isso! Vamos! Vamos!